Olá, eu falo aqui de Punta Arenas, no Chile, essa cidade fica no extremo sul do continente americano. Eu estou aqui, a nossa equipe está aqui, porque esse balneário é considerado uma das portas de entrada para a Antártica, para o continente antártico. E a gente vai embarcar em uma expedição para lá, a bordo do navio de apoio oceanográfico da Marinha, o Ari Rongel, para acompanhar uma parte dos trabalhos brasileiros lá. Então a ideia é mostrar o que representa a presença brasileira na Antártica, qual a importância do Brasil estar lá no continente gelado. A gente vai tentar mostrar um pouco das pesquisas que são desenvolvidas lá, os trabalhos científicos, também mostrar um pouco do dia a dia, os desafios que existem, a convivência entre as pessoas, toda a logística envolvida nessa operação, enfim. Então esse vai ser o nosso trabalho nas próximas semanas. Eu vou contar tudo, vou mostrando tudo aqui nas redes sociais. Então não deixa de acompanhar essa história. Tchau. 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 Tchau.